Vem verendo George Valle Cohen, A Vida Além do Véu, O Terreno e o Celeste, 6º, 21 de novembro de 1913 Nem todos os que caminham leem de forma correta, porque aqueles que caminham têm algumas vezes mentes impacientes demais para observarem aquelas coisas que não se dão importância, sendo somente as que são aparentes as que têm importância a eles. E então o que acontece é que o que está escrito muito claramente não são palavras para eles, e a mensagem significativa é negligenciada. Isto é assim nos vários signos que são escritos naquilo que o homem denomina natureza, ou seja, os fenômenos superficiais do poder espiritual, atuando na matéria e através dela. Assim é também no movimento de povos e nações, como trabalham seus destinos de acordo com suas próprias e peculiares características. Assim é, talvez no menor grau, nos descobrimentos da ciência, como são popularmente conhecidos. Vamos por um pouco de tempo considerar esses últimos e ver se há alguma mensagem para estes que investigariam mais profundamente que a maioria, que tem tempo somente para caminhar e não para ler. A ciência, como a história, repete-se a si mesma, mas nunca numa exata duplicação. Amplos princípios governam de tempos em tempos a pesquisa pelo conhecimento, e são sucedidos por outros que, a seu tempo tem já servido também, caem num segundo plano para que outros princípios possam receber atenção mais concentrada e indivisível na competição. Mas de tempos em tempos, conforme as épocas passam, estes princípios retornam novamente, não na mesma ordem de sequência, mas para receberem atenção numa nova corrida. E assim a marcha do progresso humano segue adiante. Itens de descobrimentos são também perdidos e novamente encontrados, normalmente com nova aparência que não é a original, e com algumas características notáveis acrescentadas e outras características antigas faltando. Afim de que se possa fazer mais claro o que foi exposto a entrar em detalhes através de um exemplo. Houve um tempo em que a ciência não tinha importância que tem hoje ao homem, quando havia uma alma na ciência e uma manifestação externa. A questão era de interesse secundário. Assim foi com a alquimia, a astrologia e mesmo a engenharia. Era sábado naqueles dias que o mundo era regido por leis de muitas esferas e administrado por incontáveis hostes e servidores, atuando livremente em sua própria vontade, mas dentro de certos limites estreitos, estabelecidos por aqueles de poder maior e de mais alta autoridade. E os homens naqueles dias estudavam para encontrar os diferentes graus e degraus destes trabalhadores espirituais e a maneira pela qual trabalham nos diferentes departamentos da natureza e da vida humana e um montante de poder exercito por cada uma das várias categorias. E eles encontraram um número considerável de fatos e classificaram-nos. Mas por estes fatos, leis e regulamentos e condições não serem da esfera terrestre, mas da espiritual, prazerosamente expressaram tudo em uma linguagem longa, longe da usual. Quando outra geração surgiu, suas energias foram direcionadas em outras gerações. Eles não considerando bem as questões de sabedoria que estavam contidas no conhecimento de seus ancestrais, disseram que a linguagem era alegórica ou simbólica, e assim fazendo também fizeram os fatos por si mesmos, assumirem uma forma sombria, até que por fim havia restado pouco da realidade. Assim aconteceu em relação ao estudo dos poderes espirituais de vários graus e tipos. E isso redundou nas histórias de fadas na Europa e as mágicas histórias do leste. Estas é que são realmente descendentes lineares e legítimas da ciência do passado, acrescidas a eles e subtraídas deles e distorcidas de muitas maneiras. E contudo, se você estudar a leitura destas lendas à luz do que lhe disse, verão então quando separar o essencial daquilo que são enfeites mais modernos, que serão encontrados, engastados, como as cidades do Egito, sobre as areias dos tempos sólidos, dos fatos científicos ou conhecimentos como foram considerados espiritualmente. Pergunta, por favor, dá uma explicação a fim de ilustração? Resposta, a história de João e o pé de feijão em primeiro lugar. Olhe o nome. João é a forma coloquial de João e João era o original. E o João original foi o que escreveu o livro das revelações. O pé de feijão é uma adaptação da escada de Jacó, pela qual as esferas superiores ou espirituais são alcançadas. Aquelas esferas, uma vez atingidas, são vistas como regiões e continentes reais, como cenários naturais, casas e tesouros. Mas estes são algumas vezes guardados por guardiões não de todo amistosos em relação à raça humana, porque, apesar de tudo, por audácia e mente habilidosa, alguns são capazes de arrancar estes tesouros e retornarem para a terra com eles. E também são capazes, por sagacidade de caráter, de prevenirem contra estes guardiões pela retomada de posse. Deixam estes tesouros de sabedoria despojando a raça humana do direito adquirido da conquista pelo mais audacioso. Agora, isto é pitoresco e assume uma face estranha ou mesmo ridícula pela razão de ser transcrita de tempos em tempos, por aqueles que não entenderam sua importância mais profunda. Se tivesse entendido isto, certamente não teria a habilidade original de João, mas, conforme seus usuais trajes de vestir, mostrarão a você. Isso acontece mais ou menos numa época em que coisas sagradas e espirituais eram tidas como fraca estima pela razão da inabilidade dos homens e perceberam a presença verdadeira dos seres espirituais entre eles. Por isso também eles arranjaram um demônio, deram-lhe orelhas pontudas e um rabo. E por uma razão similar, por sua realidade para eles, era mítica a personalidade que deram a ele, era mítica também. A história que mencionei é uma de muitas. Punchi e Giudi representariam os procedimentos dos dois que surgiram como os mais depravados, que foram Pilatos e Iscariotes. E na maneira pela qual são relatados esses incidentes, solenes e sem dúvida horríveis, torna-se aparente a frivolidade da época para tais questões. Bem, assim é e assim tem sido sempre, mas agora hoje o espiritual está retornando entre os homens, clamando o lugar, se não adequado à sua importância, pelo menos de maior consideração que nestes últimos séculos. Desta forma, por um lado, exteriormente, mas sendo mais afim, intimamente, o princípio amplo que governou os astrólogos egípcios e a sabedoria de Moisés aprendeu e usou para tal efeito e está voltando hoje em dia para elevar os homens um pouco mais alto e colocar o significado daquele materialismo morto passado, o qual, manuseando coisas produzidas pela energia da vida, conchas, ossos, pedras e fósseis, negaram ao autor da vida seu lugar na grande arena da vida. Ele falava do trabalho ordenado de leis naturais e negava a única fonte de todas as ordens e todo o trabalho. Falava de beleza e esqueceu que não há beleza, a menos que o espírito do homem percebam. E aquele espírito é porque ele, que é espírito, é para sempre. Nós estamos observando e estamos guiando conforme podemos e conforme a oportunidade que nos é dada. Se o homem responder ao nosso estímulo, há uma época a vir mais plena de luz e de beleza, do amor e vida de que acaba de passar. E penso que responderão, porque a nova era é melhor que a antiga. E por trás de nós sentimos a pressão dos que são de maior sabedoria e poder quando olhamos em direção à terra. Então fazemos aquilo a que somos inspirados por sua intenção e desejo. A nós não nos é dado ver muito longe, lá adiante. Este é um estudo especial e não é dos deveres do grupo de trabalhadores a qual pertenço. Mas somos felizes em ver nossos esforços encontrar respostas rápidas em muitos corações e esperamos por maiores oportunidades, conforme os anos foram passando, para mostrar aos homens o quanto estamos próximos deles e quão grandes eles são potencialmente, se apenas forem humildes em espírito e serenes e esforçarem-se por santidade e pureza de pensamento e desejo. Olhando para ele, o exemplo de homem na sua grandeza e procurando reproduzir em si mesmo aquela beleza do sagrado. Eles podem ler mesmo enquanto caminham, pois uma olhada em sua vida deveria permitir a entrada daquele que tem em si como ver e o que a beleza é. Amamos por ele e a ele reverenciamos, cuja paz esteja com você em tudo, todos os seus dias, meu amigo. Amém. Segunda 24 de novembro de 1913 Além do mais, amigo, é bom e útil buscar na mente nossa presença em todas as horas, porque estamos sempre próximos, de muitas vezes e de muitas e variadas formas, quando estamos pessoalmente próximos. À mão somos capazes de inspirá-lo, com pensamentos úteis e intuições, e assim ordenar os eventos que possam facilitar seu trabalho e tornar seu caminho mais claro do que pareceria a você. Quando estamos em nossas esferas pessoalmente, nós ainda temos meios pelos quais somos informados, não somente do que tem acontecido com você e em seu entorno, mas também do que está por acontecer, e se a composição dos acontecimentos seguir seu curso normal. Desta forma, preservando o contato com você, nós mantemos e resguardamos nossa guarda para que seja contínua e incessante, e nossa vigilância e seu benefício não falhará. Por aqui, através das esferas entre nós e você, há dispositivos pelos quais a informação é enviada, de uma esfera, aquelas lá atrás, e quando se for necessário, agrupamos outros para seguirem alguma missão junto a você, ou, se a ocasião requiser, nós vamos à Terra, nós mesmos, como fiz agora. Ainda mais, e somando-se a isto, cada um é capaz de entrar diretamente em contato com seu encarregado, de algumas maneiras, e influenciar acontecimentos a partir de nossos próprios planos. Assim, você entenderá que todos os domínios do Criador, através de suas esferas de luz, são unificados em ação e correlacionados. Nenhuma parte deixa de ser influenciada por todas as outras partes, e o que faz na Terra não somente é registrado nos céus, mas também tem efeito em nossas mentes e pensamentos, e, portanto, em nossas vidas. Seja, portanto, de mente, desejos, muito cuidadosos, pois seus efeitos em pensamentos, seus efeitos em palavras, seus efeitos em atos, são todos de grande importância, não somente para os que veem e tocam em você, mas também aqueles em torno de você, que não são vistos ou tocados por você, mas que o veem e tocam constantemente, não somente estes, mas aqueles que cuidam dos seus trabalhos em suas próprias esferas, são afetados. É assim na minha própria, é assim na minha própria, eu sei, e quanto ao mais alto, não arrisco a dizer. Mas se tivesse me perguntado, eu responderei que seus fatos são multiplicados por 70 vezes 7, pela transmissão através das esferas de luz, e não é encontrado o fim desta jornada dentro do alcance dos homens ou anjos, eu não tenho minhas dúvidas. Então, tenho minhas dúvidas, se é que são, se eles acharam finalmente o verdadeiro coração de Deus. Seja portanto perfeito, porque seu Pai que está no céu dos céus é perfeito, e coisas imperfeitas não encontrarão aceitação e aprovação para a entrada onde ele está em sua imensa beleza. E o que dizer então daquelas esferas onde habitam os que não amam o bom e belo? Pergunta. Bem, nós também estamos em contato com aqueles, e a ajuda mandada para lá é enviada tão rápida quanto a esfera da terra. Pois aqueles reinos de trevas são nada mais que afastados, mas não desconectados de nós. Aqueles que lá estão, estão aprendendo suas lições como você está, na sua esfera da terra. Mas a deles é mais obscura que a sua, nada mais que isso. Porque eles também são filhos e filhas daquele Pai único de todos. E portanto, são nossos irmãos e irmãs também. E aí, ajudamos quando choram, do mesmo modo que ajudamos você em seus pedidos. Já tem sido dado a você saber alguns porquês das condições de vida encontradas por lá. Mas aquilo que sua mãe escreveu, eu posso aqui acrescentar um pouco mais. Luz e trevas são estados de espíritos, como sabem. Quando aqueles moradores da treva clamam por luz, significa que estão fora de contato com o seu ambiente. Então, mandamos a eles a ajuda necessária. E ela é geralmente a direção pela qual eles encontraram seus caminhos. Quando o espírito deixa uma região escura por uma menos escura, ele experimenta uma sensação imediata de alívio e conforto, pela comparação com o seu estado anterior. Porque, por agora, seu ambiente está em harmonia com o seu estado de desenvolvimento íntimo. Mas a proporção que ele continua a evoluir em suas aspirações pelo bem, pelo bom, gradualmente vai ficando fora de harmonia com a sua vizência. Então, por causa de seu progresso, seu desconforto aumenta até se tornar nada menos que agonia. Então, em seu desalento e chegando quase ao desespero, tendo chegado ao ponto em que, com o seu próprio esforço, não conseguirá ir mais além, ele clama pelo socorro daqueles que são capazes de ir lá, de dá-lo em nome de Deus. E eles o conduzem a um plano próximo, a região onde reina a sombra, em vez de escuridão. E então, finalmente, chegar ao lugar onde a luz é vista como luz. E seu caminho avante é daqui em diante, não mais através da dor e da angústia, mas da alegria para uma alegria ainda maior. A partir da glória para uma glória ainda maior. Mas longo, longo período leva até que venham até aquela luz, tempos de angústia e amargura e sabendo todo o tempo que não podem ir a seus amigos que estão esperando por eles até que superem sua própria incapacidade e que aqueles enormes regiões de escuridão e desamor sejam primeiramente ultrapassados. Mas não erre no significado de minhas palavras, não há vingança de um Deus irado. Meu tutelado é amigo, Deus é nosso Pai e Ele é amor. Todo este infortúnio é por necessidade, é ordenado por aquelas leis que governam a semeadura e a colher do que foi semeado. Mesmo aqui, em meu próprio lugar, onde aprendemos muitas coisas, tanto maravilhosas quanto amorosas, ainda não conseguimos sondar e investigar este mistério destes abismos mais profundos. Nós realmente entendemos tanto que éramos incapazes de entender quanto na vida terrena, que é por amor que estas coisas são ordenadas. Digo que somos capazes de entender onde formalmente somente fomos capazes de dizer que acreditávamos e confiávamos. Realmente sabemos apenas um pouco mais deste terrível mistério e estamos contentes em esperar até que se faça mais claro para nós, porque sabemos o suficiente para sermos capazes de acreditar que tudo é sábio e bom como saberão disto um dia aqueles que estão naqueles infernos escuros e este é o nosso conforto. Saberemos que serão e devem ser tirados de lá para adiante e para o alto em direção a esta grande e magnífico universo de luz que aí declararão não somente o que é justo, mas o que é de amor e sabedoria também. Serão felizes. Assim fiquei sabendo e sei e sou um dos cristãos a serviço do Pai e parecem que os louvores e as bençãos dele de forma alguma são falhas em amor e se compararmos com a nossa que não fizemos a jornada através daqueles abismos terríveis. Não somente isso, amigo, pois lhe confessarei ainda mais uma coisa que algumas vezes conforme cumprimos juntos os nossos cultos prostados juntos diante da luz do couro de anjos dos céus senti que há alguma coisa na adoração deles que falta na minha e quase desejei que eu tivesse aquilo em mim também. Todavia isto não seria correto. Sem dúvida o Pai toma em seu amor do que está em nós para darmos a ele. Não o bastante é muito doce aquele dito do Mestre e soa verdadeiro aqui onde o amor é visto na beleza de sua nudez porque ela foi porque ela foi mais perdoada. por isso ela ama mas que Deus o mantenha em seu amor meu amigo e tutelado e deixe de lado as demais questões corresponda ao seu suave cuidado e descanse nele. Amém. Terça 25 de novembro de 1913 Se for apenas pequena a fé de um homem pode ter nele mesmo Se for apenas pequena a fé que um homem pode ter nele mesmo ele poderá entender o que escrevi por sua mente e mão mas na verdade há muitos ver a verdade das coisas e sabê-las verdadeiras de fato assim tem sido através dos tempos amigo e será ainda por muitos tempos tão longe quanto possa ser visto nós olhamos mais para a frente ainda lá adiante pensamos ver um mundo de homens agindo e atuando uma luz mais intensa que aquela que hoje está sobre eles e naquele dia virão e entenderão o quanto estamos próximos deles não somente em livros mas no desempenho da vida diária por enquanto fazemos nossa parte sempre vigilantes sempre esperançosos ensinar a nossa alegria e se a nossa alegria é algumas vezes mesclada com uma tristeza que juntos não podemos afastar enquanto os homens e nós não andarmos de mãos dadas como é de nosso desejo mesmo assim novamente sabemos que estamos nos aproximando juntos e tudo está bem e agora para a nossa atual tarefa meu tutelado enquanto é dia gostaria que trabalhássemos juntos pois quando a noite descer aí você encontrará outro dia mas não como o de agora e outras oportunidades de servir mas não como estas portanto deixe-nos fazer o que podemos enquanto temos o comando destas condições atuais e faremos um serviço melhor quando as esferas mais amplas forem abertas a nós a você e a mim ciência como você sabe não é coextensiva como você vê coextensiva com o que você conhece porque nós olhamos mais profundamente naqueles fundamentos que são de origem espiritual e a ciência mundial não está senão começando a admitir esta verdade em suas deliberações até aqui já estamos nos aproximando um dos outros ou seria mais verdade dizer que aquele dentro dentre vocês que estão pesquisando o significado dos fenômenes de sua esfera estão chegando mais perto de nós conforme os puxamos para mais alto e para uma busca mais profunda por isso estamos gratos e isto nos encoraja a continuar na mesma trilha e isto fazemos na fé pela plena de que os homens continuarão a seguir onde os guiamos portanto somos cuidadosos para os liderar sabiamente bem eu agora diria a você alguma coisa do significado intrinseco do que o homem chama de origem das espécies da vida animal mas agora primeiramente eu diria que o termo é amplo demais pois a origem das diferentes criações da vida animal não é encontrada no reino da matéria mas tem sua gênese nestes eios nós aprendemos aqui que quando o universo dos sistemas estava mudando para sua atual forma constituição aqueles que tinham encargo de observar e trabalhar receberam seus planos dos mais dos demais alto grau e naqueles planos moldaram sua própria sabedoria naquele tempo foi visto que nas esferas celestes havia muita diversidade tanto de forma de vida quanto de manifestações corporais como de mentalidades em seu trabalho e foi resolvido que o universo seria destinado a refletir as personalidades e títulos daqueles que foram comissionados a levar adiante o encargo de seu desenvolvimento a esta conclusão eles foram divinamente guiados pois quando seus planos estavam completos foi lhe dado saber por revelação que a aprovação divina estava neles de forma geral mas não era a perfeição absoluta contudo recebeu o impramatur impramatur do pai de tudo que lhes autogou liberdade para executarem sua vontade de acordo com as suas próprias capacidades e poderes desta forma apareceram as diferentes ordens e espécies de vida animal vegetal e mineral e também o tipo humano o caráter racial estando essas coisas iniciadas novamente a mente divina pronunciou sua aprovação geral ou como diz a bíblia ele achou estar muito bom mas elevados que eram aqueles que chefiaram esta questão de criação todavia eram menos que um único onipotente e conforme o trabalho de ordenar o universo era muito grandioso e ampla em extensão as interfeições de seu trabalho tornaram-se ampliadas a meio do que iam trabalhando portanto para uma mente simples e para os de um e para os de grau menos elevado como é o homem estas interfeições surgiram vastas e grandes pois não é da competência daquele que é tão pequeno e não desenvolvido ser capaz de ver ambos o bem e o mal igualmente mas o mal é mais facilmente visto por ele e o bom muito alto e maravilhoso para que ele atinhe seu significado e poder mas se os homens pudessem manter na mente uma coisa encontrariam a existência desta sua imperfeição mesclada com tantas coisas mais que são maravilhosas e sábias o mais fácil entenderiam esta uma coisa é esta uma coisa é que o universo não foi criado para ele sozinho nada mais que dizer que o mar foi criado só para um uso dos animais marinhos que lá habitam ou o ar para os pássaros o homem invade ambos ma e ar e chamam-os de seu reino a ser conquistado e usado e ele está certo eles não pertencem aos peixes aos pássaros o domínio é do maior ser e o maior ser é o homem e ele é o senhor por permissão e regula a terra na qual e sobre ela seu criador colocou mas há maiores que ele conforme eles regulam os menores e usam-os para o desenvolvimento de suas faculdades e personalidades então estes o regulam e usam-os da mesma maneira e isto é justo e sábio pois estes anjos e arcanjos e príncipes e poderes de Deus são os seus servos também e seu desenvolvimento e treino são tão necessários como os dos homens mas conforme o quanto sejam estes maiores do que ele respectivamente assim devem ser os meios e material de seu treinamento de mais alta natureza e sublimidade que os daqueles que são dados a eles para usarem de acordo com o poder inato de qualquer ser homem ou anjo assim é um ambiente proporcionado e constituído deixamos o homem lembrar isto e manter em mente e apreciará da melhor forma o dote do livre-arbítrio dado a ele um dom que ninguém de toda a hierarquia celeste pode tirar dele e não faria se pudessem pois em fazendo isto seu material poderia se deteriorar em qualidade e diminuir a capacidade de habilitá-los em seu próprio avanço agora temo que alguns que leiam que escrevem dirão que desta forma os homens tornam-se meramente uma ferramenta daqueles de mais alto grau para fazer com que eles o que querem para sua própria vantagem não é assim e pela razão que acabei de colocar que ele é e sempre deverá ser um ser de vontade livre e mais aqui o único grande poder que anima estes que servem ao pai é o amor estes não são meros déspotas em opressão poder e opressão são correlados na criação terrestre aqui poder significa uma emissão em direção do amor e quanto maior o poder maior o amor que ele emana e isto ainda mais deixe estes cuja luta com o mal é terrível e feroz lembrarem e perceberem bem o privilégio e o alto destino que é deles a ser atingido porque nisto está uma garantia e uma certeza testemunhando e uma certeza testemunhando que aquele homem foi permitido estar no conselho e no trabalho dos que estão num grau muito alto juntar-se a eles nesta grande tarefa de trabalhar na salvação do universo inteiro nas diretrizes deixadas há tanto tempo atrás e esta tarefa é tal que um homem com coragem vai se agarrar a ela ansiosamente porque ele entenderá assim desta forma que aquilo que anjos e príncipes do alto comando estão fazendo ele está fazendo com eles em sua própria esfera e grau e sabendo disto rejubilar-se-á e fortalecer-se-á vendo que seu trabalho é unido ao nosso e o nosso ao dele com apenas um objetivo diante de ambos que é o melhoramento de toda a vida e de todas as coisas ele saberá que nossa força está a seu dispor portanto que disponha sabiamente com total humildade e confiança simples pois nós nos deliciamos em ajudar homens que sejam nossos colegas nesta luta e nossos companheiros trabalhadores num único grande campo de universo de Deus nós enxergamos melhor que você os efeitos terríveis daqueles que se desviam deste serviço mas não nos desesperamos porque também vemos mais claramente o significado e o propósito de tudo e assim vendo sabemos que este homem um dia irá exultar como nós quando ele também chegar a isto cada um em seu tempo quando ascender as mais altas esferas de serviço e deste ponto de partida continuar sua evolução naquele dia ele também usará para seu treino o material que estamos usando e do qual ele é parte e relação quando então outros tiveram tomado sua posição e ele o lugar daqueles que agora o estão elevando a ele o vencedor disse o Cristo darei que se sente comigo no meu trono assim como eu venci e estou assentado com meu pai em seu trono ao forte ao reino meu querido tutelado e guardado para aquele que tenha sido para aquele que tenha sido dado basta por hora é preciso que ainda agora mas o tema é muito mais amplo do que fui capaz de transmitir nesta curta mensagem se Deus permitir dirá você mais dentro em pouco e agora haja bem e saciar bem e se for forte então além da força deverá vir a suavidade pois é assim nestes reinos onde são mais suaves e amáveis aqueles cujo poder é maior lembre-se disto e poderá resolver muitos problemas que deixam os homens perplexos esteja a luz de Deus consigo e em torno de você e não haverá tropeço para você então terra o vestíbulo do céu quarta-feira 26 novembro de 1913 muitas coisas há das quais devo falar a você temas de organização e do exercício de poder à medida que sua influência e seu efeito são vistos por nós conforme passam por seu caminho através de nossas esferas em direção à terra algumas destas coisas você não seria capaz de entender e outras talvez mais poucas dentre elas você acreditaria se fossem entendidas portanto limitei-me aos princípios mais simples e à forma de sua excepção um destes é o modo operante da conexão obtida entre nós e você em matéria de inspiração bem esta é uma palavra muito expressiva se entendida corretamente e muito enganosa se não for entendida pois aquilo que inspiramos no coração dos homens de conhecimentos da verdade de Deus é verdade mas é somente um pouquinho da verdade pois nós realmente damos a eles mais que isso entre outras coisas faça para progredir e trabalhar a vontade de Deus amar o trabalho que virá pelas altas motivações e sabedoria que é conhecimento mesclado com amor para trabalhar as vontades de Deus corretamente se um homem disser ser inspirado isto não será um caso singular nem excepcional porque todos os que tentam viver bem e poucos não tentam de alguma forma são inspirados por nós e dessa forma ajudamos ajudados mas o ato de inspiração não é a maneira correta de descrever o método de nosso trabalho seria melhor aplicado se usado subjetivamente naquele assim chamado inspirado ele respira as nossas ondas de energia vibrante conforme dirigimos a ele tais ondas de uma forma o homem inspira em seus pulmões na brisa fresca das colinas e se refresca desta maneira ele respira nas refrescantes correntes de poder com as quais o envolvemos mas não limitaríamos o significado da palavra somente para estes que em palavras elegantes dizem ao mundo algumas das novas verdades de Deus ou algumas antigas verdades renovadas e trazidas como novas uma mãe aconchegando sua criança doente o marquimista de um locomotivo em uma estrada de ferro o navegador conduzindo sua embarcação todos e outros desempenham suas funções com seus poderes peculiares contidos em si mesmos mas conforme ocasião ou circunstância riqueira são modificados ou suplementados pelos nossos isto assim é mesmo que o recebedor de nossa ajuda não saiba de nossa presença isto é mais frequente do que eu saiba nós doamos alegremente enquanto somos capazes e somos capazes enquanto não houver barreiras que se oponham vindas dos que vindas dos que ajudaríamos esta barreira pode ser construída de várias maneiras se ele for de mente obstinada então não podemos impor a ele nosso conselho porque ele é livre para querer o que ele quer ir fazer e algumas vezes quando vemos uma grande necessidade de que nossa ajuda seja dada e a barreira do pecado é interposta e não podemos transpô-la aí aqueles que aconselham erradamente fazem seu trabalho é doloroso é o trânsito daqueles em que eles atuaram cada homem cada mulher também escolhe suas próprias companhias consciente ou inconscientemente se ele desconsidera a ideia de que estamos presentes na esfera terrestre e de que nenhuma influência pode adivindar aquilo que para ele é invisível ou desconhecido isto não significa que ele não seja de boa intenção ou de motivação correta ele não opõe contra nós a barreira da negação absoluta nós o ajudamos alegremente pois é honesto e em sua honestidade no futuro perceberá seu erro algum dia logo apenas este não é tão sensitivo para captar nossa mensagem é frequentemente nós e frequentemente nós interpretaria mal nos interpretariam mal desconhecendo o que imprimiríamos em sua mente se uma roda de água estiver bem lubrificada em seu eixo então a água fará girar facilmente mas se ela estiver enferrujada a força deverá aumentar e o esforço de ambos da roda e do eixo é maior e ela se move mais pesadamente também os marinheiros devem estar de prontidão para obedecer as instruções do capitão mesmo que ele seja totalmente estranho a eles mas se ele é bem conhecido por eles então são mais aptos na tormenta numa noite escura capital significado das ordens que ele dá porque conhecem sua mente precisa de poucas e curtas palavras para transmitir as suas vontades assim aqueles que nos conhecem mais naturalmente mais intimamente que outros estão em melhor condição de receber as nossas palavras a inspiração entretanto é de um significado amplo e extensa na prática os profetas dos velhos tempos ou os de hoje receberam nossas instruções de acordo com o desenvolvimento de suas faculdades algumas eram capazes de ouvir nossas palavras alguns eram capazes de ouvir nossas palavras alguns de vermos ambos com seu corpo ambos com seu corpo espiritual outros inspirados mentalmente estas e outras maneiras nós empregamos e todos para um só propósito a saber comunicar através deles aos seus companheiros as instruções sobre o caminho a ser tomado e de que maneira deveria ordenar suas vidas para agradar a Deus de maneira que podemos entender sua vontade dos mais altos planos nosso aconselhamento não é perfeito nem infalível mas nunca leva ao desencaminhamento daqueles que buscam merecimentos com muita oração e com grande amor estes são os de Deus e são de grande alegria para nós seus servos trabalhadores não há necessidade de que se vá longe para encontrá-los pois há mais bem no mundo do que mal e conforme esteja a proporção em cada um do bem e do mal assim podemos ajudar e desta forma que nossa habilidade é limitada portanto faça cada um estas duas coisas vê-se sua luz se mantém acesa como aqueles que esperam pelo seu Senhor porque é de sua vontade que façamos assim e é a sua força que trazemos as orações são repetidas entre nós para respondermos e sua resposta é mandada através de seus servos portanto estejam atentos e despertos para a nossa chegada os que viemos a ele na imensidão e no Getsemane apesar de que eu penso serem eles de um grau mais alto que o meu e a outra coisa a estar em sua mente é esta veja se mantém sua motivação alta e nobre numa busca não é egoísta mas pelo bem dos outros nós ministramos o melhor pelo progresso daqueles que procuram pela nossa ajuda beneficiar terceiros em vez de a si próprios ao dar de nós nós mesmos recebemos e assim é para vocês é a maior parte da motivação deve ser dar como ele disse e desta forma as maiores bênçãos é que caem assim é para todos lembre-se dos suas palavras eu tenho poder para dar a minha vida mas eu a dou para minhas ovelhas isto verdadeiramente ele fez sem hipocrisia na motivação no entanto ao dar sua vida ele retornou novamente mais glorioso isto porque sua dádiva foi vazia de egoísmo plena de amor assim façam vocês encontrarão brandura tanto em dar quanto em receber esta é uma tarefa muito difícil para uma realização perfeita mas é o caminho certo e bom e deve ser trilhado e ele nos mostrou como o vaso de flores esvai-se seu perfume para o gosto mas só para se recompor novamente com mais e assim sendo feito chega a maturidade mais perfeita dia a dia uma palavra bondosa retorna e duas pessoas ficam felizes pela ação inicial de uma palavras bondosas geram mais tarde realizações bondosas e assim o amor é multiplicado e com amor a alegria e a paz e aqueles que amam dar e dar pelo amor de dar estão lançando dardos de ouro que caem nas ruas da cidade celeste e são agrupados e cuidadosamente guardados até que aqueles que as tenham mandado venham e recebam seus tesouros uma vez mais com aumento quinta-feira 27 de novembro de 1913 em sequência aquilo que lhe passei posso acrescentar que muito pouco são os que percebem em qualquer grau maior a magnitude das forças que estão no ambiente em torno dos homens conforme cumprem seu dia a dia estas forças são reais no entanto estão por perto e não somente isso elas se mesclam com seus próprios esforços você querendo ou não e estes poderes não são todos bons mas alguns são maliciosos e alguns de pouca sabedoria mas nem definitivamente bons ou maus quando eu digo poderes ou forças é necessariamente consequente que personalidades estejam presentes com eles para usá-las pois saiba disto não como um assentimento formal mas consentindo com isto examino que você não está só e não pode estar ou atuar sozinho mas deve agir desejar e planejar uma companhia e os seus companheiros que você escolheu pois você faz isso querendo ou não então é necessário que todos sejam cuidadosos nesta escolha isto pode ser assegurado pelas orações ou por uma vontade correta ou por uma vida correta pense em Deus com reverência e respeito e em seus companheiros com reverência amor e faça tudo sabendo que estamos observando você e mentalize intimamente com precisão exata e assim como você está e chegou até aqui agora assim estará quando acordar deste lado e aquelas coisas que para você agora são materiais positivos e parecem muito reais serão de outras esferas e seus olhos vão se abrir para outros cenários e falará da terra como outra esfera e da vida na terra como uma jornada feita e terminada e o dinheiro e imóveis e árvores no seu jardim e tudo que você agora parece possuir com sua propriedade particular não estará mais à mão aí seriam mostrados quais lugares e tesouros e amigos que você amalhou amalhou na escola do esforço que acabou de completar e deixar para trás para sempre e também estará cheio de pena e tristeza ou compreendendo como inexplicável alegria e luz e beleza e amor e tudo a seu serviço aqueles seus amigos que vieram para cá antes e agora anseio por mostrar-lhes alguns locais e as belezas de suas casas atuais agora pense o que você fará o que fará aquele homem cuja vida na terra foi um compartimento fechado sem janela para olhar para fora e em direção a estes reinos espirituais pergunta ele fará o que já vi muitos fazerem agirá de acordo com a forma que seu coração está acostumado muitos não estão prontos para assumir seus erros porque estão imbuídos das opiniões que construíram durante a vida e que lhes servirão tão bem que não compreendem estarem tão dolorosamente em erro estes tem muito a passar antes que a luz ilumine sua visão espiritual atrofiada mas aqueles que se educaram em ficar livres daquilo que é considerado riqueza e prazeres terrenos acharam em seus braços não só grandes o suficiente grandes o suficiente para os tesouros trazerem pelas mãos amorosas nem seus olhos tão rápidos quanto precisarem ser para captar os muitos sorrisos de boas-vindas e prazer pela surpresa que eles mostram que apesar de tudo a verdadeira qualidade a qualidade apenas começou e o novo é muito melhor que o velho e agora meu amigo meu amigo tutelado deixe-me mostrar-me um cenário que ilustre o que escrevi em uma colina verde dourada com um perfume de muitas flores pairando no ar com uma música como música num beijo de cor a uma antiga casa com muitas torrinhas e janelas como aquelas que na velha Inglaterra se fecham com vidro árvores e gramados e abaixo no vale um grande lago onde pássaros de muitas cores e muito bonitos brincam entre si não é um cenário de sua esfera mas de um deste lado do véu seria de pouco proveito que eu argumentasse mostrando a racionalidade de tais coisas estando aqui é assim e um homem duvidaria que tudo isso que é bom e bonito na terra está aqui com a beleza intensificada e o amor feito mas amor que já é de nossa parte uma questão de se pensar o quão grande é em uma das torres ali está uma mulher ela estava vestida de cor de sua ordem e aquela cor não é cor conhecida na terra portanto não posso dar o nome mas poderia descrevê-lo como o lilás dourado e temo que isto pouco lhe fará entender ela observa o horizonte longínquo de outro lado do lago onde baixas colinas são tocadas pela luz além ela está feliz por ver isto sua figura é mais perfeita e bonita que a de qualquer mulher na terra e sua face mais amorosa seus olhos brilham como a irradiação de uma matiz violeta e de sua testa uma estrela prateada brilha e senti-la como uma resposta aos pensamentos interiores esta é a joia de sua ordem e se a beleza fosse desejada para fazer a beleza dela mais completa seria uma pontada de melancolia que lhe aumenta a paz e a alegria de seu semblante esta é a senhora da casa onde mora um grande número de trabalhadores que estão a seu encargo para fazerem o que ela quiser e dirigir-se em missão onde ela desejar de tempos em tempos a casa é muito espaçosa agora se estudar sua face verá em primeiro lugar que ela está em expectativa e presentemente uma luz sai e pisca de seus olhos em raio violeta e de seus lábios sai uma mensagem e você sabe disto pela razão dos raios de luz azul e rosa e carmesim que disparam debaixo de seus lábios e parece ter asas voando tão rapidamente que não é possível segui-los através do lago então um barco é visto chegando rapidamente pela direita entre as árvores que crescem nas margens e os remos faíscam e cintilam e as rotas em torno da proa dourada são como pequenas esferas de vidro dourado misturadas com esmeraldas e rubis a medida que vão caindo para trás o barco chega ao cais e uma multidão usando roupas brilhantes saltam nos degraus de mármore que os conduzem para cima pelo grama verde um deles não é tão rápido entretanto sua face está banhada de alegria mas também parece cheio de assombro e seus olhos não estão muito acostumados à qualidade de luz que banha todas as coisas numa radiação suave de luz tenue então da entrada e rumando abaixo em direção à recepção vem a senhora da casa e para uma curta distância da reunião o recém-chegado olha para ela enquanto ela está ali exprime espanto em seu olhar extasiado e atento aí finalmente ela o chama em palavras calorosas esta brilhante santa de Deus dá boas-vindas a seu marido bem James agora você chegou a mim finalmente querido finalmente mas ele hesita a voz dela não está mas ele hesita a voz é dela mas está diferente além do mais quando ela morreu era uma velhinha com cabelos grisais inválida agora ela se posta diante dele como uma adorável mulher nem jovem nem velha mas com perfeita graça e beleza de juventude eterna e eu a observei você querido e estive tão próximo de você o tempo inteiro agora isto é passado e acabou e sua solidão se foi para sempre querido pois agora estamos juntos mais uma vez aqui é o eterno presente de Deus onde nem eu nem você jamais envelheceremos e onde nossos meninos e nevales virão quando terminar o que é encargo deles na vida terrestre até aqui ela falou para que ele pudesse recuperar sua postura e finalmente ele conseguiu e repentinamente ele interrompeu em lágrimas de alegria porque percebeu que era sem dúvida sua esposa sua querida e o amor sobrepujou seu respeito ele caminhou naquela direção com a sua mão esquerda sobre seus olhos somente dando olhadas para cima e então quando ele estava perto ela correu e tomou nos braços e o beijou e jogando um braço em seu pescoço tomou sua mão na dela e conduziu seus passos lentamente com uma delicada dignidade para a casa que preparou para ele sim aquela casa era o complemento celeste da casa deles em Dorset onde moravam toda sua vida de casados até que ela passou para cá e onde ele permaneceu plateando a sua ausência isto transmitir para contar com cenas caseiras o fato de que tesouros do céu não são meras palavras de sentimento mas são sólidos e reais e se você não captou o sentido materiais casas casas e amigos e pastos de todas as coisas queridas e bonitas que vocês tem na terra que estão aqui somente aqui elas são de uma beleza mais sublimada mesmo as pessoas deste reino são de uma beleza não terrena aqueles dois que viveram uma boa vida como proprietário rural e esposa ambos simples e tementes a Deus e bondosos aos pobres quase ricos este tem sua recompensa aqui e esta recompensa é frequentemente inesperada como foi a dele este encontro eu pessoalmente testemunhei porque foi um dos que o trouxe ao caminho para casa ficando lá na esfera onde isto aconteceu pergunta em que esfera foi por favor resposta na sexta e agora meu amigo encerrarei e devo mostrar-lhe algumas destas belezas que aguardam um simples de coração por amor que por amor fazem o que podem e procuram o correto perante Deus para agradar a ele em vez de procurarem as altas posições dentre os homens estes brilharão como estrelas e como sol e tudo ao seu redor terá mais amor por causa da presença deles está escrito assim e é verdade sexta 28 de novembro 1913 tentaremos agora pensar naquela passagem onde o Cristo de Deus e salvador do homem fala aos seus como sendo escolhidos fora do mundo não somente escolhidos no mundo mas tirados fora dele se então fora do mundo em qual moradia habitam pergunta primeiramente é necessário entender em qual sentido nosso salvador fala do mundo o mundo neste caso é o reino onde a matéria tem importância dominante a sua mente e aqueles que avaliam desta forma estão habitando conforme seu estado espiritual e corpo espiritual em esfera diferente que aqueles que tem ideia contrária isto é aquela onde a matéria nada mais é que um modo de manifestação adotado e usado pelos seres espirituais e subserviente aqueles que a usam como um trabalhador usa argila ou ferro aqueles que estão marcados para estarem no mundo entretanto estão espiritualmente na esfera que é próxima à terra e estes são algumas vezes chamados de espíritos fronteiriços da terra não importa se estão vestidos com corpo materiais ou que tenham deixado isto para trás desencarnado estes são da fronteira e acorrentados ao mundo e não podem subir para as esferas de luz mas tem suas conversas entre aqueles que se movem nas regiões de trevas sobre a superfície do planeta estes então são seguros à terra e estão verdadeiramente dentro da circunferência terrestre mas ele elevou seus escolhidos para fora desta esfera nas esferas de luz e apesar de ainda encarnados assim como seus corpos espirituais foram para as mais altas esferas e isto explica sua maneira de viver e conduzir subsequentemente foi destas esferas que tiraram toda aquela idomita idomita coragem e grande alegria e destemor que os capacitou a não considerar o mundo como sendo de sua necessidade mas meramente um campo onde deveriam lutar suas batalhas e depois voltar para casa para seus amigos que os esperavam o que é a verdade deles é a verdade hoje é destas esferas de desalento que o medo tem a incerteza vem para tantos e esta é a sorte daqueles que habitam ali desencarnados e não se apressam e não se apressaram em poderem perceber-se o ambiente espiritual no entanto movem-se e energizam-se nele e recebem-se aquelas qualidades as quais foram atraídas para si para a maneira de pensar de viver portanto é cientificamente exato dizer que um homem pode estar no mundo com o seu corpo material mas não no mundo com o seu corpo espiritual quando estas duas espécies de homem vêm para cá vão cada um para a sua própria sfera e por falta de claridade e raciocínio e julgamento muitos ficam surpresos em se acharem lançados no lugar do qual ouviram com seus ouvidos exteriores mas não inquiriram se era a realidade agora para fazer isto mas claro que tem elementos variados de conhecimento para nós neste lado vou contar-lhe um incidente do meu conhecimento e experiência uma vez fui mandado a receber um homem que requeria cuidados ao ser tratado pois tinha sido alguém que teve muitas opiniões decisivas sobre estes reinos e cuja mente foi preenchida com ideias de que era certo do que era certo ou próprio para a vida que continua aqui encontrei como seus atendentes espirituais trouxeram da região terrestre e deixaram no pequeno bosque onde eu o esperava ele andou entre as aves e parecia aturdido de alguma forma como se procurasse algo que não encontrasse pedi aos dois que trouxessem para se postar sozinho diante de mim ficaram a pequena distância atrás dele ele não pôde ele não pôde me ver claramente a princípio mas concentrei me nele e finalmente ele olhou para mim perscrutando então disse a ele senhor procuro o que não pode achar e eu posso ajudá-lo e eu posso ajudá-lo senhor procuro o que não pode achar e eu posso ajudá-lo primeiro diga-me há quanto tempo está em nossa região isto ele respondeu encontro dificuldade para responder certamente arranjei para estar aqui certamente arranjei para estar aqui mas pensei que era para a África que estava indo mas não acho que este lugar é como esperava não porque aqui não é a África e daquele continente você está a uma longa distância então qual é o nome deste continente que trídeos de pessoas são estas são brancos e muito bonitos mas nunca encontrei nenhum como eles nem mesmo em minhas leituras bem você não está sendo bem exato para o cientista que você é você leu destas pessoas sem perceber que elas são algo mais que bonecos sem vida ou sem qualidades naturais eles estes são aqueles sobre quem você leu sobre santos e anjos e assim sou eu mas ele começou e parou ele não me acreditava ele não me acreditava e temia ofender-me não sabendo quais consequências traria pois estava em um estranho lugar entre pessoas estranhas e sem escolta agora disse-lhe eu você tem uma tarefa a desempenhar a maior que jamais encontrou em todas as jornadas não encontrou barreiras tão altas e densas como estas então serei bem claro com você e diria a verdade você não acreditará mas acredite-me até que realmente acredite e entenda não terá paz em sua mente nem será capaz de realizar progresso algum o que tem a fazer é pegar todas as opiniões de toda a sua vida girá-las de cima para baixo de dentro para fora e colocar-se a si mesmo não mais como um erudito e grande cientista mas como mais iniciante em conhecimento e quase tudo que pensava não merecerá considerações porque esta região também era considerada indigna de ser pensada ou completamente errada essas palavras são duras mas muito necessárias mas olhe bem para mim indigma se pode sondar-me se sou honesto e amigável ou não ele olhou-me longa e muito seriamente e disse finalmente embora eu esteja perto do mar conforme o que quis dizer e suas palavras parecem as de algum entusiasta extraviado sua face é honesta o bastante e penso que deseja o bem para mim agora em quem quer que eu acredite perguntei já ouviu falar da morte resposta encareia muitas vezes pergunta como agora me encara e ainda não conhece nenhum e nem outro que tipo daquilo que você chama de conhecimento que tipo daquilo que você chama de conhecimento olha para uma coisa sem saber o que é pergunta se for claro de dizer-me algo que eu possa entender pode ser que seja capaz de captar as coisas um pouquinho melhor claro então antes de mais nada você está aquilo que chamam de morto neste ponto ele riu e disse quem é você e o que está tentando fazer comigo se está determinado a tentar fazer-me maluco diga-me e acabe com isso e deixe-me seguir meu caminho deixe-me seguir meu caminho algum vilarejo por aqui perto onde eu possa ter comida e abrigo enquanto pensa em meu caminho futuro pergunta resposta você não requer comida você não quer você não requer comida pois não está com fome nem requer abrigo porque não está com o corpo cansado nem ao menos observa algum sinal de noite ao ouvir isto parou mais uma vez e então respondeu você está razoavelmente certo não estou faminto é estranho mas é bem verdadeiro não tenho fome neste dia certamente tem sido o mais longo de que me recordo não entendo tudo isso e ele recomeçou a derramear e então eu disse você é aquilo que chama de morto e este é o mundo espiritual você deixou a terra e esta é a vida do além que deve agora viver e vi a entender até que você domine esta verdade inicial nenhuma ajuda a mais posso lhe dar deixo para que pense nisto e quando me quiser se assim quiser virei a você estes dois senhores que o trouxeram até aqui são atendentes espirituais posso argui-los e eles responderão pode argui-los e eles responderão somente lembre disto não cai no ridículo de rir deles quando eles lhe falarem como fez até agora com minhas palavras somente se for humilde cortês permitirei a companhia deles a você você tem em si muito que é válido e também tem como muitos que encontrei muito de vaidade de tolice em sua mente não suportarei que exiba isso diante de meus amigos portanto seja sábio em tempo e lembre-se você está agora na fronteira entre as esferas de luz e aquela de sombra e depende de você se deixar nenhuma ou ir por seu próprio livre-arbítrio para a outra possa Deus ajudá-lo e isto ele quer se você quiser então acionei os dois atendentes espirituais e eles vieram aí sentar-se e sentaram-se com ele deixei-los ali sentados juntos perguntam o que aconteceu ele subiu ou desceu resposta ele não mais me chamou e eu não fui a ele por um longo tempo ele era muito inquiridor e os dois seus companheiros seus companheiros ajudaram de todas as formas possíveis mas ele gradualmente achou que a luz e a atmosfera do lugar eram desconfortáveis e foi forçado a dirigir-se a uma região mais escura ali ele esforçou tremendamente e finalmente o bem prevaleceu nele mas foi uma luta renida renida e demorada e uma humilhação da mais amarga e pungente apesar disso ele foi um bravo espírito e venceu aí foi chamado por aqueles a quem tinha sido dado em guarda e conduzido mais uma vez para a região mais brilhante então fui encontrá-lo no mesmo lugar do bosque de árvores ele era agora um homem muito mais pensativo e mais gentil menos pronto para escarnecer olhei para ele silenciosamente ele olhou para mim e reconheceu-me inclinou sua cabeça de vergonha e contrição ele estava muito sentido por ter rido de minhas palavras então veio em minha direção vagarosamente ajoelhou-se diante de mim e vi seus ombros movendo-se com soluços enquanto escondia seu rosto com suas mãos aí abençoei-o com minha mão em sua cabeça e disse-lhe palavras de conforto e deixei e frequentemente é frequentemente assim segundo a primeiro de dezembro de 1913 não é a multis que é dado ver a luz cercada de escuridão nem conhecer para o que seja nem conhecer para o que seja a escuridão mas é um estado obtido pelas próprias atitudes pois ali a todos que querem saber da verdade é enviado de fora dali algum socorro ou habilitação conforme sejam necessários de acordo com a sua natureza e capacidade tem sido sempre assim e assim é hoje porque Deus é um não somente em sua natureza mas também em sua manifestação nas esferas exteriores de seu reino quando emanou este universo de matéria ele dotou seus servos com qualidades que o fizeram competentes para levar adiante seu propósito dando-lhe liberdade dentro de certos limites como já formalmente expliquei uma das leis que os governos foi que uma das leis que os governou foi que dentre todas as variações menores e temporais e com aparência de diversidade ao operarem os poderes que eram colocados em suas mãos a unidade deveria ser o princípio a guiar tudo e a finalidade de tudo consequentemente deveria atender este princípio de unidade e consciência sempre esteja à frente daqueles príncipes e soberanos e jamais foi bonito nem é negligenciado hoje isto os homens esquecem desprezam em si mesmos a quem maravilhamos a quem maravilharíamos se tivessem interesse irmãos nossos menos evoluídos por nós chegando até o ponto de tocar vocês falar com vocês e guiá-los pessoalmente pelo contato pessoal de nossa presença também de nossa parte é uma sombra que se encontra em homens que hesitam no caminho e temo que falar conosco seja errado desgostando a ele que veio ao mundo por esta mesma razão pois ele devia mostrar como ambas partes espiritual e material eram apenas faces de um grande reino a unidade estando em ambos juntos em toda parte seu ensinamento sobre isto foi a única grande motivação por isto seus inimigos lançaram a morte fosse seu reino deste mundo apenas e ele teria dado vontade às suas aparições às suas aspirações temporais em seu modo de vida para sua comunidade e esplendor entretanto ele mostrou que o seu reino era dos mais altos reinos e que a igreja na terra era apenas o vestíbulo para a câmara da presença e sendo assim então as virtudes pelas quais a nobreza deveria ser medida seriam aquelas que governam a marcha para estas regiões mais brilhantes e não para as condições confusas das porções mais baixas deste reino como é interpretado pelo mundo por aquilo eles mataram e hoje há remanescentes demais como vemos com aqueles sentimentos tanto na igreja quanto no mundo de fora e até que os homens percebam realmente nossa presença e nosso direito de sermos considerados membros do mesmo reino do pai enquanto isto não vem a acontecer os homens deverão fazer muito avanço no discernimento entre a luz e a treva guias cegos há muitos amigo e eles nos desagradam muito por seu desprezo arrogante pelo nosso trabalho e nossa missão se tivessem sábido não o teriam matado se tivessem sábido não o teriam matado o senhor da glória não claro mas na realidade mataram e se se estas se este já agora soubesse que nós que vamos a terra por nossa iniciativa amorosa somos anjos não teriam trajado nosso trabalho de comunhão nem aqueles a quem ainda podemos sussurrar em seus ouvidos e que se elevam acima dos últimos mas não mas eles de fato nos injuriariam e aos nossos amigos e companheiros e eles deveriam alegar seu desconhecimento e sua cegueira que tem o mesmo efeito dos que o mataram dos que mataram o mestre Cristo pergunta Zabidiel não há dúvida de que tudo é justo e verdadeiro mas pense que você está talvez falando algo acaloradamente também isto foi São Pedro que apelou aos judeus e não os próprios judeus não foi? aí amigo realmente falo acaloradamente de certa forma mas de indignação mas há outro calor mais generoso é o calor do amor não é verdadeiro pensar em nós sempre plácidos e móveis algumas vezes ficamos com raiva e nossa raiva é sempre justa ou seria cedo corrigida por aqueles que estão acima de nós e vem com olhos mais claros que os nossos próprios mas nós nunca nos vingamos lembre-se disto lembre bem no entanto na justiça e pelo amor de nossos amigos e companheiros de trabalho no plano da terra nós conferimos a punição e por respeito aos que lideram e por respeito aos que lidarem com eles de forma não gentil mas veja que você não concorda comigo nisto vou deferir sua inclinação portanto e deixar esta questão por agora mas o que eu disse é verdadeiro e cada pequeno trecho valendo a pena ponderar bem sobre estes que deveriam ser vistos em contato ser vistos em contato quanto a questão do pleito de São Pedro sim ele fez isto mas tenha em mente uma coisa a mais também eu falo deste lado de cada véu e você me escuta através do lado terrestre agora temos aqui como vocês tem aí registros de história a história destes reinos os quais são cuidadosamente resguardados e por estes registros também sabemos que no julgamento deles aqui aqueles seus acusadores realmente alegaram esta cegueira para uma pequena vantagem luz era como escuridão para eles e a escuridão para eles era como luz porque eles próprios eram da escuridão não conheceram a luz quando ele veio a eles mesmo pela mesma razão muito bem eles eram cegos e não sabiam agora a cegueira aqui nestas esferas não é o efeito de eliminar a luz exterior mas vem de uma causa mais profunda não é exterior mas interior da essência da natureza do homem é porque e porque portanto eram cegos para o lugar de cegueira foram mandados isto é as regiões de depressão e angústia esta época é de grande atividade nestas regiões de luz muita energia está sendo dirigido para a terra em todas as suas partes dificilmente há uma igreja ou credo inativo e a luz sendo dirigida para a escuridão é de muita responsabilidade para aqueles que ainda estão em treino na esfera terrestre deixe-os serem curiosos e muito corajosos para verem e obter esta luz esta é minha advertência e a dou com solenes pensamentos porque falo depois de muita experiência nesta escola onde aprendemos muito e mais rapidamente pelo uso do cérebro material deixe-os homens procuram meio de mente e encontrarem a verdade das questões de resto nós não pedimos de joelho dobrado também isso desde que eles tenham em mente nós não trazemos presentes como escravos a uma princesa mas chegamos e ficamos aos seus lados e damos presentes que o ouro da terra não pode comprar e aqueles que são humildes e bons e cusos de pensamentos damos este presente da habilidade de entendimento da verdade como ela está em Jesus de sua convicção segura da vida além e da alegria nela deste temor pelas tragédias aqui ou ali e camarada de amizade com os anjos amigo deixo agora e peço a você que me tolere se você tiver registrado menos conscientemente que das outras vezes aquilo que eu disse não impressionei você inconscientemente até aqui e em outras vezes vou me esforçar por sua participação nas mensagens de grau mais brilhante paz e alegria esteja em seu coração meu tutelado amém a vida além do véu reverendo Jorge vale oi e aí oi 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 Obrigado.